Muito bem-vindos, Mundial Podcast no ar, com muito prazer a gente começa muito bem a semana aqui na Vibe Mundial. E eu estou aqui com ela para o nosso boa tarde, para você independente de onde você esteja, para o nosso bom dia, para o nosso boa noite. Tem gente que até ouve de madrugada, Cristina Cairo! Tudo bem? Bem-vinda! Obrigada, depois consegui na agenda. Ai, estou tão feliz que a gente tenta organizar essa agenda, mas deu certo. Mas deu, Samira, minha irmã. Nossa, muito obrigada, deu certo. Muito prazer ter Cristina Cairo aqui com a gente hoje. Quem estava acompanhando aí nas redes sociais, acabou vendo que a gente estava aí divulgando essa entrevista. Com muito prazer que eu vou ter a Cristina aqui com a gente por uma hora no Mundial Podcast. Você que nos acompanha no Mundial e você todos os dias. Agora é de terça a sexta, às 16h30 e às segundas, essa versão estendida em Mundial Podcast. Estamos ao vivo também no YouTube da Vibe Mundial. É super fácil. acessa vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Aí não tem mais desculpa, pode acompanhar toda a nossa programação. E estamos aqui no ar em 95,7 FM, assim como Cristina Cairo realiza todas as... Todas as quartas-feiras, às 11h30, 11h30 da manhã, exatamente. Programa Linguagem do Corpo. Programa Linguagem do Corpo. Cristina Cairo que está aqui com a gente. A Cristina Cairo é da casa, né? Nossa. Você veio para cá... Comecei em 99. 99, saiu por um período, mas está aqui de volta na nossa programação. Com muito prazer, a gente recebe a Cristina Cairo aqui todas as quartas-feiras. E você recebe aí do outro lado, tanto da telinha, do computador, do celular, até da TV. Tem gente que já põe na TV para assistir. Assim como aí do nosso Dai, o 95,7. Já programa aí no teu carro, na tua casa, o teu rádio digital, para não perder. E baixe também o nosso aplicativo. Deixa eu apresentar aqui. Cristina Cairo é formada em Educação Física e Psicologia. Daí a gente vê de onde vem essa questão da linguagem do corpo e ela vai falar para a gente. É especializada em medicina chinesa e medicina egípcia, filosofia oriental, parapsicologia e neurolinguística. Estuda também áreas como astrologia e astronomia. É autora de oito livros. Tenho três deles aqui na bancada. Só está com três aqui. Ah, não. Não dá para trazer todos. E apesar na bolsa. Senão a gente fica até não sabendo qual olhar, qual falar, não é? Estão aqui três títulos super importantes. E entre esses oito livros que a Cristina Cairo já escreveu, tem a trilogia Linguagem do Corpo. Isso, que é o volume 1. Esse é o volume 1. Tem o volume 2 e 3, né? Que eu não trouxe. Tem aqui. Então esse é o primeiro que... Foi o primeiro filho. É, então, ele chegou em 94, foi lançado em 99 e agora ele está revisado. Já está revisado e ampliado. E eu não mudei nada. Eu só acrescentei mais conhecimento em cada tópico. Linguagem do Corpo, aprenda a ouvir seu corpo para uma vida saudável. Esse livro foi um grande divisor de águas na sua vida, né, Cris? Foi, porque foi aí que começou a missão. Eu não sabia. Foi quando foi lançado é que eu entendi o que eu tinha que fazer. Me explica uma coisa, Cris. Quando que você se deparou com o tema Linguagem do Corpo e como que tudo isso transformou a tua vida? Porque você mudou a partir disso, né? Mudei muito e eu tive que fazer um esforço muito grande. Porque eu conheci a Seisho Noye que fala da Linguagem do Corpo. E a Seisho Noye só nos livros do mestre Massaharu Taniguchi. Está dentro da coleção, né, de 40 volumes. Eu cheguei lá com 12 anos de idade, minha mãe, meu pai e tal. E aí eu comecei a ler os livros. Eu me interessava muito pelos livros. E eu via lá, nossa, como assim? Osteoporose é problema de falta de prazer pessoal. E eu falo, da onde que ele tirou isso? Aí eu comecei a me interessar. Era budismo que ele falava. Budismo está sim de conhecimento disso. A psicanálise. E depois, quando eu escrevi o volume 1, 90% canalizado, o resto veio canalizado. O volume 2, por exemplo, o formato do corpo eu não peguei de lugar nenhum. Veio canalizado, abriu o canal. Eu comecei a escrever e comecei a ajudar as pessoas. Abriu o canal. Mas como que era essa questão pra Cris antes disso? Você já trabalhava mediunidade? Você canalizava sem saber que é? Como que era a Cristina? A Cristina era briguenta, bebia, ia pra balada, esportes radicais, compositora, cantora, atriz de teatro, cinema, televisão. Muita gente sabe da época da Praça é Nossa e tal. Mas brigava, viu? Pequenininha, tanada. Depois fui crescendo briguenta, brigava. Uma vez eu tentei me anular pra relacionamento amoroso, porque era muito briguenta. Aí eu fiquei com mioma no útero. Por quê? Porque mulher anulada, que não vive os prazeres pessoais, fica com mioma. Aí eu tentei ser brava de novo. Aí quando eu fiz uma besteira com a minha vida, aos 30 e poucos anos de idade, foi que o livro veio todinho pronto na minha cabeça. E no momento que eu lancei, não teve mais. As pessoas começaram a me trazer problemas e eu começava a ver os meus problemas naquelas pessoas. É o espelho. É. E o interessante é que quem consegue escutar os meus programas da Rádio Mundial, do início, eu era brava. Ah, você tinha uma linguagem diferente, né? Eu era brava. Comunicação. É, porque como eu tinha descoberto que dá pra salvar a humanidade, eu não me conformava. Por que que eu não tava entendendo? Aí depois é que eu fui vendo, cada um tem seu tempo, eu fui amadurecendo emocionalmente, espiritualmente. Aí é que eu falei, não adianta impor. Não adianta jogar o livro na cara da pessoa. Na hora que dói mesmo, ela chega e pergunta, a gente fala pouco. Mas se orientar, ela vai, pratica e se cura. Então, dos programas pra cá, quando eu retornei, eu já não, eu tô com muita paciência, tô com bastante carinho pelas pessoas, que eu sinto. Eu vejo os comentários e eu fico emocionada com os problemas que eles passam. Se eu pudesse, eu salvava o mundo, mas cada um tem aquilo que procurou o contrato, né, causa e efeito, mas eles estão entendendo e estão melhorando. É uma felicidade ver que eles estão mudando. Meu público, meu público querido. Né, os que te seguem, não só os que te acompanham como professora e aluno, né? Exatamente, é. O leitor também. O leitor, o leitor. O ouvinte. Tem gente que nunca ouviu falar de mim, mas deram um livro, leu e falou, nossa, não é que é? Outros já falam assim, nossa, que besteira, até parece, eu não sou assim. Eu comecei a entender com o tempo que a pessoa fala, eu não sou assim, porque tem o mecanismo de defesa do inconsciente. Ela não pode saber que ela é assim, ela tem os ganhos secundários ainda, ela não pode mudar. Se ela descobrir que ela é daquele jeito, ela precisa mudar, ela vai ter que fazer uma reforma na vida que ela não está preparada ainda. Você entendeu isso logo? Não, demorou. Demorou pra você. Demorou até pra eu poder entender. Porque na verdade tem aí uma evolução. É, isso. Você está falando. Isso, exatamente. Tem toda uma evolução, um entendimento do porquê que nós estamos passando pelo que estamos passando. Exatamente, exatamente. Você vê, olha, eu escrevi até um livro chamado A Lei da Afinidade. E lá eu conto quando pegou fogo o meu apartamento, entre aspas, perdi tudo. Depois eu entendi que eu não perdi nada. A minha vida mudou pra melhor depois daquilo. Porque enquanto a gente não joga no lixo o passado, o nervosismo, as implicações, o julgamento, alguma coisa a natureza vai fazer pra você acordar. Então a gente também não está falando só de linguagem do corpo físico. Está falando também de comportamento, de tudo que está registrado na nossa história, em memórias. Exatamente, nossos campos. A forma pensamento, que nem a forma pensamento, está no campo etérico. Aí se você tem um animalzinho em casa e ele fica doente, eu pergunto, quem é o dono? Quem que ele escolheu? Ah, foi fulano. Então, este fulano é que está com a causa comportamental que está gerando essa doença nesse animal. Exemplo, toda pessoa que tem problema renal é porque ela tem muito medo do futuro em relação a dinheiro. A não ter dinheiro pra pagar as contas e um monte de coisa. Se o animalzinho está com problema renal, eu já sei que é o dono dele que está com problema financeiro, com preocupação exagerada. Aí você leva no veterinário tradicional, ele fala, muda a ração. Eu já falo, muda o dono, né? Muda o dono. O dono tem que curar. Terapia pro dono. Claro, é pro dono. Isso que a gente tem lá na escola é o Projeto Sama. Lá a gente trabalha os animais e os donos dos animais curando coisas que os veterinários desenganaram. Porque a gente mostra pro dono o que é que ele está fazendo com ele. Os sentimentos enrustidos nele. Aí ele começa a despertar através da terapia e o animalzinho vai melhorando em qualquer idade. Não é milagre. É. Reajuste de energia. Reajuste de energia. Maravilhoso. Que aí você reajusta o ambiente. O ambiente. É o ambiente, é o dono, aí o animal se cura. Tudo. Nós somos várias. Não é só um corpo andando. Nós somos todos conectados, né? Que maravilhoso, né? Quando eu falo da linguagem do corpo, a gente estava falando de todos os corpos, a gente não está falando só da modificação corporal mesmo, física. Também estamos falando dos órgãos, de doenças. Sim. É como eu falei do rim agora, né? Falei do útero. Então, assim, o corpo, o formato do corpo que fala da geometria sagrada, e nós temos a geometria sagrada lá na escola, para confirmar a linguagem do corpo que não é mística. Tem o estudo da geometria sagrada pela linguagem do corpo. Exatamente. E essa geometria sagrada, que ela é ministrada lá pelo Wellington Pinheiro, nosso irmãozão, né? Então, o que acontece? Quando uma pessoa começa a viver emoções negativas, o corpo dela fisicamente vai se transformar. Ou vai ficar gordo, vai emagrecer demais, gordura localizada, que eu falo no volume 2. Até o cabelo muda. Claro, o cabelo muda também. Até a cor do cabelo, o grisalho. E quando a pessoa começa a entrar em paz profunda, e ela começa a desapegar, mudar os valores, o corpo se regenera. Nós somos seres regenerativos. Mas é muito difícil as pessoas acreditarem. Mas, graças a Deus, milhares e milhares de pessoas nesse mundo estão vendo que mudar aqui, o corpo muda e cura todos os órgãos internos. Então, as células se curam. Sim, as células se regeneram. Se regeneram. É, porque o DNA, ele tem a memória original do nosso corpo. E você vê que os yogis verdadeiros, os yogis lá da Índia, eles têm assim, pra mais de 100 anos, e você olha pra ele de corpo, de rosto, de cabelo, 40 anos no máximo. Olha isso! Por quê? Porque eles têm uma outra visão da vida. Aqui é muito engraçado. Claro que tem escolas sérias de yoga no Brasil, mas muita gente vai fazer yoga como se fosse ginástica. Vai lá, termina, medita, pega a mochila, vai no carro e briga no trânsito. Não tem o comportamento de yoga. Yoga não é ir lá na academia e fazer os movimentos. É ter uma conduta yoga. É a maneira de olhar a vida. Com mais amor. Então, quando a gente tá falando da linguagem do corpo também, é um processo como o do yoga. Isso! Porque é um estilo de vida. É o estilo de vida, exatamente. Não é? É o estilo de vida. Se você vive se preocupando com a família e se sobrecarregando dentro de casa, fazendo tudo pra todo mundo e você quase não cuida de você, vai ter fibromialgia. Você entende que nada fica impune quando uma pessoa extrapola? Porque, às vezes, cuidar demais de alguém, o psicólogo entra e fala, opa, isso daí é sentimento de culpa, hein? Cuidado. Por que você cuida tanto? Quando um filho nasce com problema, normalmente os pais ignoram os outros filhos que são mais fortes e ficam cuidando só daquele, até que os outros irmãos ficam até bravos. Sim. Porque cuidam mais daquele, é porque estão com sentimento de culpa. Por causa da situação da criança? É porque nasceu com algum probleminha inconscientemente. Não que a pessoa tenha consciência. Inconscientemente, o pai e a mãe sentem uma coisa. Puxa, ele é assim por nossa causa. Nós somos culpados. Mas não tá? Eles não falam, mas sente. Essa questão de trazer o inconsciente também, o celular caiu aqui de novo, então deixa eu mandar um beijo pras pessoas, né, que estão aqui. Um beijo pra todos, ó. Não vou falar o nome de todos. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, a Helene tá aqui, a Helene White tá falando que segue a Seixono Iê também. Opa! Desde pequena e foi levada pela mãe. Muito bom. Amanda, Isabel, desde que comecei a seguir a Cristina e fazer a oração do perdão, a relação, na minha relação com o meu pai e minha mãe mudou drasticamente. Só tenho que agradecer. Maravilhoso. Essa oração do perdão, até coloquei aqui pra não esquecer de falar dela, a oração do perdão é para qualquer situação de perdão? Na verdade, essa oração eu canalizei em 2005, né, num momento de um grande perdão, de uma situação muito trágica que tinha acontecido na minha vida e que qualquer pessoa não perdoaria. E quando eu comecei a me envolver com as leis do universo de que nada acontece por acaso, né, causa e efeito, semelhante atrás semelhante, me deu um despertar tão grande que eu falei, Essa pessoa eu atraí pra ter feito essa desgraça toda, porque eu estava no mesmo campo vibracional. Se eu não estivesse naquela frequência, não tinha acontecido aquilo. Aí veio toda a oração, então todas as pessoas que fazem a oração, eu falo assim, faça só pro papai e mamãe biológicos. Por quê? Segundo o taoísmo, o yin e o yang. O yang representa papai e todos os homens, o masculino. A mamãe representa o yin e todas as mulheres. Não precisa ficar fazendo a oração do perdão pro padeiro, pro ex, né, pro cachorro, pra todo mundo. Faz só pro papai e mamãe 90 dias. Pitágoras, Da Vinci, sempre falou que 90 dias, 3 meses é um ciclo regenerativo da nossa mente. Então você faz a oração um dia pro papai, um dia pra mamãe, mesmo que não os tenha conhecido. Tá? Mesmo que não os tenha conhecido. Você só fala assim, pai que me trouxe a vida. E aí a pessoa faz a oração. No outro dia, mas põe no calendário. Pra quem fez, né? É. E que fez aquele dia. Exatamente. Por quê? Porque o inconsciente sabota a pessoa. Não é fácil fazer essa oração. Você chega no outro dia, você fala, ai meu Deus, será que eu fiz? Ai, pra quem que eu fiz? Esquece. Então eu falo, se comprometa com essa oração. Só pra papai e mamãe biológicos. Porque inconscientemente culpamos o papai e a mamãe que nos trouxe. E problemas da vida, inconscientemente a gente diz que foram eles. Encarnados ou desencarnados. Encarnados ou desencarnados. Só 3 meses. Só 90 dias. Um dia pai, um dia mãe, fechou 90 dias. Não faça mais. Mas terminou a oração do perdão, mesmo que você ache que não tá sentindo muito, vai pra fazer constelação agora. Vai pra PNL. Vai pra ação. Porque já quebrou muita coisa lá dentro com a oração. Como tem gente que faz a oração do perdão, e na hora já muda de vida. Porque é muito forte em relação a papai e a mamãe. Olha que importante isso, né? Muito. Porque já mudou alguma coisa aqui dentro. Isso. E aí se você vai pra uma constelação, você trabalha o campo. Isso. Onde a situação mais atual está presente na vida da pessoa. Exatamente. Muita gente fala assim pra mim, irmã. Quer dizer que papai e mamãe tem culpa de tudo? Não muito pelo contrário. Não é culpa, né? Não é culpa. É como a criança vê. Porque tem um monte de filhos. Aí vamos dizer que o pai e a mãe se batem, se xingam, se traem. Aí um filho aqui fica traumatizado. O outro filho casa e faz a mesma coisa. O outro segue uma vida diferente porque ele desligou. Ele fala, aquilo não é comigo. Então ele consegue. Ter algum probleminha, sim, mas ele vai pra uma terapia e logo resolve. Depende da forma com que a criança recebeu. Que normalmente os filhos do signo de peixes, câncer e escorpião, que são os signos de maior emoção, eles se traumatizam muito mais rápido e leva pro futuro traumas da infância. O signo de leão, sagitário e áries, eles já fazem assim, ah, dá licença. E mesmo assim leva. Mesmo assim leva, mas eles querem bate palma e sai fora. Isso não é comigo. É, fica lutando por aquilo. Capricórnio, touro e virgem, eles levam. Aquário, né? Aquário. Mas eles levam assim, nem sabe como foi minha vida e me critica. Sabe? Uma coisa dura, porque eles são responsáveis demais. E aí tem os do ar, né? Que é aquário, gêmeos e libra, que prefere fugir de casa. Cada um tem uma reação, né? Tem uma reação. E se tiver um filho de cada elemento, vai ter uma reação. Vai ter uma reação. Mas aí, quando a gente fala dos primogênitos, eles carregam mais informações? Sim. A criança, a primeira criança que vem, poxa, a mamãe, pela primeira vez vai ter um filho, ela não tem experiência, ela tem medos, ela tem conflitos dentro dela. Será que vai sair daqui de dentro de mim? Será que vai dar certo? Será que meu marido vai continuar gostando de mim? Será que eu vou me encher de estrias? Será que eu vou ter que parar de trabalhar? Ou conflito no primeiro filho? Claro que ele vem cheio de informações negativas. Agora, se a mamãe for bem orientada, ela faz hidroginástica, aí ela tem um parto humanitário, e durante a gestação, ela faz yoga, meditação, se prepara lendo, ela vai ter muito mais tranquilidade para ter o bebê. E esse bebê já não vem com tantas crises. E hoje a gente tem muita informação para ter esse preparo. É claro, exatamente. Não pode, coitadinho do primeiro filho. Eu acho que tem uma pergunta aqui. Tá bom. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí eu acho que até combina. Lady Ferreira, ela fala, boa tarde. Gostaria de perguntar a Cris sobre como limpar as memórias intrauterina. Muito bem. Eu fiz isso. Porque a minha mãe estava grávida de mim, e ela tomou um chute na barriga. Eu já estava quase para nascer. Aquilo lá me levou a ficar cega da vista direita. Porque eu não queria ver minha mãe no inconsciente. Tipo que é como se ela não me protegesse. E aí o que eu fiz? Depois de grande, trinta e poucos anos, eu fui fazer uma regressão intrauterina com hipnólogo, psiquiatra, tudo. Doutor José Álvaro da Fonseca. Ela dá nome e sobrenome. Isso é ótimo. Claro, porque ele é espetacular. E quando eu entrei na barriga da minha mãe, na época em que minha mãe tomou um pontapé, e que eu não sabia. Eu não sabia que ela tinha tomado um pontapé. Aí veio toda a imagem, toda a sensação e até o som. Ela salvando o pai dela de um cara que estava batendo no pai dela. E ela queria defender a barriga e queria defender o pai. E o cara chuta a barriga dela. Então, ali eu percebi que ela era uma heroína. E eu cheguei em casa e chorei muito. Agarrei ela, chorei, pedi perdão. Porque eu não gostava dela, ela não gostava de mim. Eu não deixava ela ser minha mãe. Você não deixava ela gostar de você? Não deixava ela gostar. É. Porque era como se... Assim, de bebezinho... Mas era de pegar, né? Não deixava. É engraçado. Me contaram que quando minha mãe me pegava no colo, eu gritava até ficar roxa. Minha tia e meu pai que tinham que pegar. Puxa vida, imagina o desgosto dessa mãe. Como é que o inconsciente de uma criança pode fazer isso? Porque é instinto de sobrevivência. Pera, ela é uma assassina. Olha, eu não pensava nisso. Mas aquela figura de mãe me dava pavor. Por isso você era brava? Eu era brava. Por isso? É, é brava. Brava pra se defender. Na vida adulta mesmo? Na vida adulta. Simplesmente isso. Aí o que aconteceu? Quando eu tive essa regressão intrauterina, que não pode ser qualquer hipnólogo de curso de final de semana. Tem que saber lidar porque a coisa é perigosa. Tem que saber o que vai fazer. Tem que saber o que vai fazer. O que vai viver à tona. Exatamente, que a pessoa pode ter uma catarse. Eu tive. Eu tive uma catarse lá no consultório de chorar que, nossa senhora, porque você vê tantos anos se passaram e eu não pude deixar minha mãe ser mãe. Sabe, foi uma dor. Aí eu cheguei em casa, agarrei no joelho dela, no chão, e ela falou, o que é menina? Porque a gente não se dava bem. Mãe, me perdoa, mãe, me perdoa. O que foi? Mãe, você só estava tentando salvar o vovô e tentava salvar a barriga também. Aí eu chorava, chorava. Aí ela começou a chorar. Como é que você sabe disso? Eu falei, acabei de fazer uma hipnose. E das boas, né? E das boas. Porque ela confirmou. Exatamente. Aí era tomar água com açúcar, eu e ela e tal. Naquele momento que a gente se perdoou, minha vista direita começou a voltar. Em um ano ela voltou completamente. Sendo que eu nasci cega, preto, que os médicos diziam que o sistema nervoso central não reconhecia o nervo óptico e que não tinha cirurgia para isso. Hã? Olho direito é mamãe, olho esquerdo é papai. Mas você passou a vida sem enxergar? Até? Do direito? Até 30 e poucos anos. Ah, sim. Até o momento da hipnose. Aí você voltou a enxergar? Normal. Sem problema. Que lindeza. Muito. Como a minha coluna era totalmente torta, fazia fisioterapia, não adiantava, fazia... Aí falaram que não podia operar, porque não sei o que... Aí quando com 38 anos de idade eu praticando meditação, porque a coluna vertebral, ela representa, na medicina chinesa e egípcia, os nossos ancestrais. Cada vértebra tem uma ligação com o órgão e com um parente, um ancestral. E quem tem a escoliose é aquele que carrega todo o peso das desordens dos familiares. Então a gente precisa se espiritualizar. Aí a coluna começou a ficar reta. E como é que ela começou a ficar reta? Que eu escrevi isso no volume 2. Toda noite que eu ia dormir, eu escutava estalos e dores. E todo dia eu praticava meditação em silêncio, imaginando uma luz. E eu falava, poxa, será que está adiantando essa meditação? Parece que está piorando, por causa da dor. Aí tinha uma palmilha embaixo do meu pé, que a perna era mais curta do que a outra. Aí começou a doer o pé. Aí falei, que droga, agora é o pé. Aí eu tirei a palmilha, olhei no espelho, o quadril estava reto, porque ele era torto. Ele estava doendo porque ele estava se ajustando. Porque estava se ajustando. Aí eu falei, o que está acontecendo? 38 anos, só a prática de meditação, trazendo paz na cabeça e amor e perdão a papai e a mamãe. Quanto tempo de meditação, Cris? Quanto tempo a cada dia? Para cada um. Eu tenho no meu site a oração, a meditação. Eu tenho a meditação, como tem a oração do perdão também. Essa meditação, ela não é a indução hipnótica do emagrecimento. Ela é meditação para a cura. Tá. É. E você, ela é 20 minutos. 20 minutos. Eu vou induzindo. Mas uma pessoa, se ela for fazer sozinha, que seja 5 minutos. Não pode ser deitado. Tem que começar. Não pode ser deitado. Deitado já é um relaxamento, né? Deitado já é relaxamento e vagabundo. Vai dormir. Então, vai sentado numa posição bacana, que a pessoa esteja confortável. Com a luz acesa. Com a luz acesa. Nunca apagada. Tá, porque também estimula o sono, né? Não só estimula o sono, mas a minha evidência é aberta. Tá. Se apaga a luz, eu vejo tudo que está lá. Ah, tá. E você precisa meditar. E meditar não pode ter interferência. Tá, entendi. E eles não gostam da luz. Você acende a luz. Ou durante o dia, melhor ainda. Tá. Fechou. Perfeito. Cada um faz a sua meditação. Sentadinho numa cadeira, se não consegue dobrar as pernas, né? Fica sentado numa cadeira, coluna reta. E nessa meditação, eu vou dando os passos, passos. É legal começar fazendo com a indução, né? Isso. Como esse da Cris, pra ir acompanhando e se habituando e adaptando pra cada caso. Exatamente. E essa meditação é um alinhamento dos chakras. E eu faço a pessoa viajar pra fora e começar a se regenerar, mudando os padrões mentais. Vamos todos nos regenerar. Vamos todos. Todos nós temos questões a resolver, questões físicas, questões emocionais. Sim. Eu acho que tudo tá envolvido, né? Tudo. Tem uma pergunta aqui que eu não quero deixar de fazer. Tá. Cadê? Que tava perguntando, daqui a pouco eu volto, que ele vai passando, né? É, é. A criança que nasce com doença cardíaca congênita. Tá. O porquê, né? As pessoas querem saber o porquê. Apesar que hoje doenças cardíacas têm sido cada vez mais recorrentes. Mas vamos falar sobre o bebezinho. É, vamos compreender. Eu vou achar aqui a pergunta certinha. Não, mas tudo bem. É, o próprio Jesus, ele disse assim, e eu verei o mal dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração. Ok. Depois tem uma outra parte, eu resumindo, né? Porque eu não sou da igreja, eu não falo exatamente como tá lá. Ok. É, e os filhos não precisam pagar pelos erros dos pais quando os filhos tomam consciência. Vamos lá. É, pra ter problema de coração, uma pessoa adulta, ela precisa ser o alicerce de tudo, controladora, apegada, acumuladora, não aceita ideias novas, não solta, sempre ali responsável, tem medo de perder, não consegue lidar com perdas ou afastamentos, é uma rigidez que vem desde a infância. Tá. Então, a gente fala que criança de zero a sete anos e meio, ela está recebendo por ressonância do inconsciente coletivo. Recebe da mamãe os problemas emocionais, os medos, a psique da mãe. Sete e meio a quatorze e meio recebe a influência do pai ou do padrasto do homem predominante. 15 anos, tá livre dessa frequência, aí a doença é dele mesmo, mas que veio lá de baixo. Pra uma criança nascer com problema de coração, porque a mamãe que tem esse temperamento, ela pode não estar com problema cardíaco, pode não estar com problema cardíaco, mas essa força toda energética do comportamento dela, de ser responsável, apegada, durona, inflexível em muitas opiniões, pá, somatiza na criança. E muita gente fala assim, mas Cris, que injustiça. Como que uma criança vai pagar? Não é que tá pagando. Se você olhar o mapa astrológico dessa criança, ela viria por essa mãe, por esse pai, pra algum resgate. Oração do perdão. Exatamente. Aí, se é bebezinho ainda, mamãe pode fazer a oração do perdão. Ela fazer pro pai e pra mãe dela. Isso aí, mas ela pode fazer. Pode, por que ela tá com problema no coração? Porque a infância dela, ela pode não ter problema no coração, mas a criança tá representando ela. Não é culpa. É porque agora ela vai entender pela linguagem do corpo, que ela fazendo a oração do perdão. Pro papai e a mamãe dela, que foi lá na infância dela que teve sofrimento, perdas, e ela teve que ser dura pra poder sobreviver e salvar a família. Sim. E a criança vem com essa resposta. Quando a mamãe começa a se curar aqui dentro, a criança se regenera. E aí o médico fala, que estranho. Que estranho. Que milagre. Mas tem como resolver a questão. Sim, nós somos seres regenerativos. Vamos entender? Essa é a frase do programa. Sim. Nós somos seres regenerativos. Mutantes. Então, tudo se regenera. Tudo se regenera. E essa meditação pode ser um caminho. Ela é regenerativa. Mesmo que a pessoa durma. Tá bom. Porque o inconsciente tá recebendo. E é pra lá que vai a informação. Opa. Né? É pra lá. Lucy, Hot Shield de Abreu tá aqui, te mandando um abraço. Oba, Lucy, beijo. Dizendo que você anota mil. E muitas outras pessoas aqui conhecidas. Nossos seguidores. Paulo Beni, Sônia Licurjo, Priscila dos Campos, Fabi Siqueira. E muitos, muitos, muitos. Mas eu quero continuar conversando com a Cris. Beijo, beijo, beijo pra todos. Beijo pra todo mundo, gente. Pode deixar a mensagem que a Cris vai depois ler tudo. E eu também. Tá bom. Não é? A gente passa aí as perguntas. E a Cris tá aqui com a gente toda quarta-feira, às onze e meia da manhã. Exatamente. Exatamente, trazendo temas com essa consistência, tirando dúvidas das pessoas e você recebe isso do ouvinte. É porque o programa é baseado nas perguntas das pessoas. Tá. Tem muitos que agradecem apenas e outros fazem perguntas. Outros contam casos cumpridos, aí eu fico lendo o dia inteiro. Mas aí eu vejo, por exemplo, se eu já fiz o programa a respeito do que eles estão me falando, eu não respondo. Porque eles têm que procurar e eles vão achar. Ai, Cris, me fala sobre HPV. Já falei. Ok. Então eu não respondo. Entendeu? Então tudo que eles perguntam, o que eu respondo é o que eu não tenho. Legal. É bom eles saberem, se não... Isso é bom. E acompanha aí Cristina Cairo no Instagram, no YouTube, que deve ter vários cortes referentes aos temas, né? É, é Cristina Cairo, oficial. Nossa, tem um monte de coisa lá. A gente vai colocar aqui na telinha, com certeza. Cris, eu vi que tinha uma pergunta aqui falando de dores no joelho e efeito sanfona. E eu já vou emendar. Depois que você escreveu os três linguagens do corpo, foi quando veio a cabe com a obesidade? A obesidade veio entre eles. Veio entre eles. E isso você sentiu que era uma necessidade escrever a respeito? Porque eu tinha engordado muito. Eu tinha chegado... Porque imagina, eu era esportista, tal, tal, tal. Aí falaram que eu tinha engordado porque eu tinha parado com os esportes. Na verdade, porque quando a mamãe não olha nos olhos da criança de 0 a 2 anos, que é a primeira fase de desenvolvimento, que é de Freud, né? E olhar nos olhos enquanto dá de mamar, no peito ou na mamadeira. Se a mamãe coloca uma fralda sobre o rosto da criança, ou ela tá vendo televisão, falando com alguém, ou deixou na mão de alguém porque ela tem que trabalhar, e ninguém olhou nos olhos da criança, essa coisa ocular da mãe e da criança fortalece a personalidade dela. Pra ela se tornar uma pessoa que toma decisões e se leva nada pro lado pessoal e fica magra. Então, todos que engordam, porque de alguma maneira a mamãe tava aborrecida, mamãe era mal amada, mamãe perdeu alguém, a mamãe abandonou a criança, ou ela não podia olhar nos olhos, ou ela olhava chorando. Sim, mesmo quando engorda no decorrer da vida, uma criança magra e depois, depois de uma gestação engordou, a semente tava lá. Tava lá, era o meu caso. Tá. Eu tinha sido esportista, magra pra caramba, magrinha, magrinha pra caramba. Aí, quando teve um grande problema, eu fiquei desse tamanhão, né? Tem até, acho que fotos por aí, uma bola. Aí tu, nossa, o que que é isso que aconteceu com a Cristina? É, tinha semente, eu nasci com 5 quilos, parto normal, na cama da minha avó, dia de chuva, sem parteira. Olha aqui, o que que eu fiz com a minha mãe, entendeu? Ela desmaiou dois meses, perdeu sangue. Então, ninguém olhava nos meus olhos. Uma tia, o meu primo, o meu tio, todo mundo cuidando, enquanto a minha mãe ficava lá, sendo tratada. Depois de dois meses, a minha mãe começa a se recobrar, e ela tomou um susto, porque ela teve uma filha. Então, ela não olhou nos meus olhos. Eu não mamei no peito. Então, ficou a semente lá dentro. Eu só não engordava, porque o start não tinha acontecido ainda, né? A que a gente fala, não é o start, é o... Ai, meu Deus. É o elemento desencadeador. E o elemento desencadeador pra qualquer pessoa engordar, que não é idade, não é porque casou, não é porque comeu demais. Já tava a semente lá. Então, o que que aconteceu na vida dela? Ou uma grande perda, ou um grande desprezo de alguém que ela nem imaginava, uma mudança radical repentina que ela não podia, sabe? Ela não se sentiu amada. Então, tem muitas histórias acontecendo. Por que que muita gente, quando casa, engorda? Porque frustra. Por amor, eu paro de fazer isto. Ai, entendi. Eu deixei de ser eu, por amor. Ah, não é? É porque a mulher cozinha muito bem, e o marido engordou. O marido engordou, porque quando ele era bebezinho, mamãe não olhava nos olhos dele, e ele era magro. Aí ele casou, claro que ele fez transferência inconsciente de mamãe pra esposa. Tá. E essa esposa vai ter que cuidar dele como se fosse mãe dele. E é o que todo mundo briga pra... Pra não acontecer. Pra não acontecer. Mas quando engorda, é porque desencadeou aquela sensação de rejeição e abandono. Entendi. Essa é o foco. E quando a pessoa começa a trabalhar isso, ela emagrece comendo, que foi o meu caso. Entendi. Eu adoro mousse de chocolate. Olha lá, mandem pra assistir, na cara. Adoro uma pizza de muzzarela. Com tomate. Mas aí emagreceu, então você comprovou no seu próprio corpo. Exato. Claro que, quando a gente muda por dentro, certas comidas a gente não se identifica mais. Sim, tem aí todo um comportamento, atitude. Mas não precisa ficar louco fazendo dieta, quando você entende. Eu explico tudo aqui nesse livro da obesidade. Aí, provavelmente, com as explicações, você vai trazendo pra sua própria história. Vai entender, é. Não é comer feito louco. Agora eu posso comer feito louco, não é isso? Não, né? Tem que mudar a cabeça, perdoar a mamãe, fazer uma terapia pra saber quem é você. A sua impressão digital verdadeira. Tá. Vamos lá. Cris, depois de linguagem do corpo, acabe com a obesidade. Você já falou da lei da afinidade. Você fala muito do poder dos gatos, da cura das doenças. Isso. Mas tem um, você fala da meditação, né? Mas tem um título que você lançou recentemente, que me causou até, eu falei assim, uau, o que a Cris tá colocando agora no papel. O Tote, o Hospital do Futuro. Ah, esse aqui. Que é esse livro aqui. Esse aqui. Me dá ele pra eu xeretar. É, é. Porque esse livro, ele veio assim, com matemática egípcia, ó. Egípcia, né? De extraterrestres e egípcia. De extraterrestres. Aí você trouxe toda uma linguagem que você já estudava. Não estudava. Não estudava? Não, eu tenho contato desde criança. Canalizada, né? Canalizada. Eu nunca estudei nada disso. Tá. Eu não sou ufóloga. E o que eu tenho nesse, que hospital é esse do futuro? Olha, antes da gente falar do livro, eu quero assim, você me dá permissão, pedir perdão pros meus leitores, porque eu estava escrevendo esse livro, porque o chamado aqui dentro, o grito da voz, falando, você está atrasada, tem que ser o lançamento 21 de dezembro de 2023, o lançamento. E eu estava escrevendo, feito louco a esse livro, e cuidando do meu paizinho, que estava muito doente. Ele sempre foi o revisor de todos os meus livros, mas os dedinhos dele estavam travados. E ele começou a ficar de cama, já não andava, então eu trocava a fralda, cuidava dele, eu parava o livro, ia cuidar. Na hora que eu terminei o livro, que eu ia falar, pai, você consegue revisar? Ele partiu pro outro lado. Então, esse livro, ele não está revisado, tem muitos erros. Eu peço a compreensão de todos os leitores, que estão até com muito carinho, às vezes mandando todas as páginas que tem erros de vírgula, erros de palavras, eu estou agradecendo. Porém, a gente contratou um outro revisor agora, ele está revisando o meu livro, então na próxima edição, porque ainda todos os erros são dessa primeira edição, que meu papai não deu tempo, tá? Eu fiz o lançamento chorando, né? Ai, gente! É, então não deu, não deu. Tá aqui então, se você viu aí algum erro e se sentiu incomodado, então é um livro que está publicado da forma como veio. Que eu escrevi correndo. Da forma como veio para ser publicado no dia 21 de dezembro de 2023. Isso, porque quando vem, não vem assim, agora vírgula, agora palavra tal. E aí, quando vem, você tem que parar, sentar e falar assim, foco? Não, é, começa a chegar de qualquer jeito. Não vem bonitinho pra mim. Sim. Aí você começa a escrever, aí você lê de novo, tá fazendo sentido. Depois teria que eu fazer a revisão e eu... Porque senão perde o que está sendo falado. Não dava, nem eu consegui fazer a revisão. Então, assim, o conteúdo é muito forte. Então, se você tem esse livro, você tem uma série histórica. Tem, tem, tem. Não é? É puro. Da forma como veio canalizado. Exatamente. E está aqui, Tote, o Hospital do Futuro. Só tem uma palavra aí que virou até um palavrão. É, mas... Eu não posso falar aqui. Não, então não fala. Não, imagina, a palavra terapeuta. Né? Tira o E. Tá bom. Você entendeu? Ficou aqui. Aí eu falei, meu Deus, o que que é isso? Tá tudo certo. Tá correria. Pra vocês terem uma ideia, eu não lido com computador, eu sou do mato. Imagina eu, assim, catando milho, né? E vindo, e eu correndo com o meu pai e tudo, entendeu? Então, é complicado. Então, agora, a próxima edição, que acho que vai ser daqui a alguns meses, ele vai vir bonitinho pra vocês. Mas aproveitem o conteúdo e não me julga agora. Ah, a explicação tá dada. Tá dada. Tá perdoada. Ah, obrigada. Imagina, você, a editora, a Caio, a editora. Pra mim, inclusive, eu queria até que meu pai conseguiu escrever a apresentação. Ah. Ele escreveu a apresentação falando da filha. E depois, é, foi o momento final. Então, eu não quero falar. Não, não, não. Eu não tô pronta, foi agora. Não, é isso mesmo. Foi, faz um ano. E a gente tá com você. Obrigada. Né? E o que que eu tenho nesse livro? Que hospital é esse do futuro? Esse livro, esse livro, eu falo muito da cama, é, Mad Bad. Ok. Né? Que muita gente tá fazendo uma baita confusão na cabeça. Vamos entender, né? Nos séculos, nos séculos do futuro, a cama Mad Bad, que é inteira, que não tem indústria farmacêutica, não tem injeção, não tem nada. Ela regenera todos os seus órgãos, ela refaz uma perna que foi amputada, a verdadeira cama Mad Bad. Porém, a minha tarefa, a minha missão é fazer com que as pessoas, tudo bem, venha tecnologia, mas não perca o amor. Porque se perder o amor, não vai ter cama suficiente pra humanidade. Imagina, os Estados Unidos tem essa cama. O pessoal da NASA tem essa cama Mad Bad que regenera tudo, né? E, imagina se chega no Brasil e dois, três hospitais, porque é caríssimo, recebe essa cama. E aí você tem um filho que tá morrendo na tua mão. E aquela espera, aquela fila de espera pra deitar naquela cama, será que você vai ter moral? Será que você não vai matar ninguém pra passar na frente? Nossa, é como fila de transplante, né? Isso! O que que a gente faz pra... Isso! Precisa daquele transplante. Então, esse livro tá ensinando como você alcançar o amor ágape. Ágape. É o amor mais alto que existe. Eu dou passo a passo as informações de Hermes Trismegistus, o verdadeiro Hermes Trismegistus, que é de 11 mil anos. Tem nada a ver de 4 mil anos. Ok. Ok? E aí, os tradicionais falam que ele é de 4 mil anos. Porém, a arqueologia, ela descobre artefatos, por exemplo, e quando a arqueologia tradicional, ela pega um artefato e ela faz um teste de carbono 14, né? Pra ver de que época é. E consta, por exemplo, que é de 8 mil anos, 10 mil anos, eles guardam esse artefato. Tá. E eles dão um nome pra esse artefato que eles não sabem explicar. Artefato fora do lugar. Então, eles não estudam. Porém, quando você assiste a History, arqueólogos muito sérios e profundos, porque eles não tão nem aí com o que pensam dele, eles vão lá e vão no local e vão cavando mais e descobrindo coisas até entender quem era Hermes, né? E Hermes era um arquiteto, astrólogo, astrônomo, o primeiro médico e ele era conhecido como In-Photep, o sábio que veio em paz. E o Tote, conhecido como Tote. Então, esses conhecimentos que estão aqui é de Tote. E quem lê, faz assim, uau, sinto que é real. Porque quando você sente que é porcaria, que é invenção e que é sensacionalismo, você fala, ah, não sei, tá esquisito esse negócio. Mas faz o sentido. Como muitas coisas que eu vi no Egito, que eu tentei explicar pros alunos e que depois no outro ano enfaixaram as múmias porque eu revelei coisas. Tá tudo aí. Entendi. Entendeu? Tem gente falando aqui, cadê? Que esse é um manual para a vida. É o Armando. Ai, que lindo. Estou lendo O Hospital do Futuro e eu acho esse livro um manual para a vida. E as pessoas estão falando aqui que entenderam a sua resposta, a sua justificativa. E tá te dando muito obrigada. É ao vivo, não pode chorar. Que é o que você queria. Com certeza. Ô Cris, aqui diz, a primeira informação de Hermes. Energia masculina e energia feminina. Isso. Veja gênero na sexta informação. É assim o livro, tá gente? Aí fala de ressonância, energia masculina e energia feminina. Isso. São energias diferentes, mas que muitas vezes se cruzam. É como os chineses há 5 mil anos, porque a China é mais nova que o Egito. Então, cada lugar que chegou antigo assim, trouxe essas duas polaridades, cada um falando um nome. E eles vieram com o taoísmo há 5 mil anos, que é essa explicação mais simples para entender. O yang e o yin, né? Aquele tao. Então, o yang é o masculino. Quando a gente fala de masculino, a gente tá falando do sol, da luz, do sucesso, da prosperidade, da expansão. Não é? E é quando a gente fala do yin, nós estamos falando da lua, do inconsciente, da recepção, o lado feminino, a mãe. Então, quando a gente coloca os dois juntos, que não dá pra separar. Tudo que sai desses dois, eles estão em desarmonia, é onde as crianças saem com problemas. As crianças não têm problemas. O que têm são as mágoas que os pais carregam entre eles, que é vibracional. O fruto que vem deles. Porque, por exemplo, ninguém nasce pela barriga errada. É a lei da afinidade. Você tá aqui, você tem uma relação aqui e tem uma energia. Essa energia, o espírito tá lá, vem semelhante atrás semelhante. Ninguém nasce na barriga errada. E aqui eu tô explicando que, depois, vou ter que explicar muita coisa, é melhor só falar isso. Nos hospitais do futuro, funciona da seguinte maneira. Todas as pessoas que estão com leucemia, crianças com leucemia, adultos com leucemia, têm que tirar todas as mulheres daquela ala. Seja faxineira, médica, enfermeira. Por quê? Porque leucemia corresponde à presença maciça de uma mulher. Que ela representa os glóbulos brancos. O homem representa os glóbulos vermelhos. Yin e yang. Que tem toda a especificação pela forma que eles vivem dentro do corpo. Então, quando uma mãe, às vezes uma mãe me procura, o que eu faço? Meu filho tá com leucemia. E eu falo, olha, não é pra você se ofender. É que você teve uma vida difícil, seu marido ou não existe, ou ele é ausente. E você que cuida de tudo, fazendo papel de pai e mãe. Aumentando os leucócitos dessa criança. Pega um tio, um avô, um pai e traz pra perto dessa criança. Ou convence o seu marido de estar perto. Todas as vezes que o homem vem e a mulher sai, começa a aumentar os glóbulos vermelhos. E os glóbulos brancos vão... Eu tô falando de maneira bem simples. Então, a gente sabe, por exemplo, na ala do hospital, onde tem hemofilia, tem que colocar só mulheres e tirar os homens. Por causa da energia que vira ali. Agora, quando precisa, no hospital do futuro, precisa de uma coagulação, de uma hemorragia interna imediata, tem que ser homossexual. Entendi. E tem que ser homossexual biológico, que tem um sinal de nascença que eu só ensino no segredo. Gente, tá vendo como tudo tem resposta? Porque o homossexual, ele é um anjo sobre a terra. Eu não tô falando das bandalheiras, porque hétero também faz bandalheira. Sim. Mas o homossexual, de verdade, biológico, ele não tem os conflitos. E ele tem a alma gêmea dele, que é do mesmo sexo. Mas, às vezes, ele não tá preocupado com o sexo, ele tá preocupado em ajudar a humanidade. Então, toda pessoa que é homossexual, homens ou mulheres, precisam estudar reiki, precisam ser mestre em reiki, porque eles têm poder de cura nas mãos. O hétero, nossa, precisa fazer muito curso pra ter poder de cura nas mãos. O homossexual é o melhor enfermeiro, o melhor médico, entendeu? E aqui eu falo as cores que os enfermeiros têm que vestir. O enfermeiro, por exemplo, o homossexual tem que vestir prata. Tá. Prata é o que passa e sublima outras energias, outros campos. Então, tem muita coisa. É como montar o Hospital do Futuro. Eu tentei montar o Hospital do Futuro há alguns anos, né? E pintei, aluguei um prédio lá e tal, tal, tal. E todo mundo ajudando, foi maravilhoso. Só que não tinha ninguém do Futuro pra trabalhar lá. Tava lá no Futuro ainda. Tinha meia dúzia. Tá. Que sofreram muito porque não deu certo. Porque pra levar tratamentos que já existem hoje, não funciona no Hospital do Futuro. É outro lance. Se trabalha com frequência sonora. A gente tá falando aqui também, quando a gente fala de Hospital do Futuro, e a gente tá visualizando lá na frente, e vai pra outras esferas, estamos falando de frequência. Frequência. Tudo é frequência. Tudo é frequência. Tudo. Você falou de frequência lá no comecinho do programa. Isso. Quando a gente fala de frequência, o ponto-chave pra que a gente viva bem, não só com o nosso corpo, mas com o ambiente, com as outras pessoas, com a humanidade, é melhorar a frequência. E a frequência vibracional, ela vem do chakra cardíaco. É do amor, então. É do amor e do frontal e coronário, que eles têm que trabalhar juntos. Até a voz da pessoa, ela entoa a voz, e às vezes ela irrita os outros, porque não tá saindo do coração. O coração dela tá trancado. Então ela tem uma voz que irrita. Quando o coração dela tá gostoso, ela tá gritando, todo mundo, ó, que fofa. Ó, que indicador. Isso é um indicador de como tá a nossa frequência. Exatamente. Como tem cantores, que você escuta e faz assim, nossa, doeu. E a voz, tudo, nossa, que voz? Não, não. Não tem amor naquele timbre. E tem gente que canta gostoso, assim, tem um timbre de amor. E você fala, uau, nossa, eu relaxei de escutar essa pessoa. A voz é frequência vibracional. É o sonoro. Tanto é que existem, né, no livro eu tô explicando, o trabalho de frequência sonora, você coloca uma chapa, né, e coloca açúcar. Aí você começa a tocar uma frequência. Ele vai formando mandalas pela frequência. Ah, olha que experiência legal também. Tá. Então é bem interessante que as pessoas mudem a frequência vibracional, tenta falar mais manso, tenta entender as leis do universo. Entender o porquê tá aqui, né? É, porque todo mundo, eu falo sempre, faça seu mapa astrológico. Veja qual é a sua carreira verdadeira e sua missão espiritual, não missão de vida. Missão espiritual verdadeira. E abre o caminho. Vai naquele desígnio. Vai lá. Daqui a pouco você faz assim, o cenário abre. Precisa entender o que cada um de nós tá fazendo aqui, né? Exato. Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui. Isso. Não é? Isso, é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, você fica achando que o outro tá te atrapalhando. Na verdade, você tá no caminho dele. Vai pro seu trilho. Descarrilou, volta. E a gente vai se aprimorando. Vai. A partir do que a gente tá entendendo ali. Isso, oração do perdão, mapa astrológico, constelação. É a busca, terapia com psicólogo cognitivo, psicanálise. E lá na Escola Brasileira de Linguagem do Corpo e Psicanálise. Tem tudo isso, né? É Escola Linguagem do Corpo e Psicanálise, né? Exatamente. Tá? Muito bom. E fica na Vila Mariana, em São Paulo. Quem quiser Rua Pelotas, bem facinho. Quem quiser contato. O programa ainda tem alguns minutinhos. Posso falar o telefone? Uns três minutinhos. Telefone e o site? Eu quero que você fale o site, o telefone. O site. O que eu encontro lá. Ixi, Maria. Nossa Senhora. Vai pelo banco. Assim, por onde as pessoas podem começar? A escola tem 20 anos, né? Ai, que lindo. Lá na Vila Mariana. Eu conheci tanto. É, você fez os cursos lá. Fiz uma, viajei junto, porque sempre tem uma viagem no final. No final, com a natureza. É, muito interessante. Ai, que legal. Fala aí. Vamos lá. É www.linguagendocorpo.com.br. O telefone é 011-5574-9010. E no site, vocês vão encontrar todos os meus cursos fora do Brasil, no Brasil e tal. E também todos os cursos, palestras e atendimentos dentro da escola. Tá lá. Inclusive, para conseguir todos os meus livros, na cairoeditora.com. Acho que é isso. Cairoeditora.com. E você vai conseguir também os livros na Europa e nos Estados Unidos, pela cairo, como eu falei, cairoeditora.com. É isso aí. É. Não, pelo próprio linguagendocorpo.com.br, se eu não me engano, tem um link que vai para a cairoeditora. Isso. Porque os meus primos, filhos do Luiz Cairo, né? Beijo para todos. Ai, fofos. Luiz Roberto Cairo e Luiz Fernando Cairo. Eles montaram a Cairoeditora Publish, na Irlanda, que é a filial. Então, eles já estão mandando para a Europa, todos que querem os meus livros. Por enquanto, só em português. Tá. E agora, eles já estão traduzindo para o inglês. Daqui a pouco, todo mundo vai receber inglês. A turma que vive fora, vive na Europa, já tem uma oportunidade, uma possibilidade de ter um livro físico mais facilmente. O Tote, tudo. O Tote. Esse aqui vai ficar na história. Esse daí foi... Tá vendo? Esse tá na história. Esse tá. Tá na história porque faz parte também do nosso futuro. Exatamente. Né? Exatamente. E que todo mundo leia a apresentação do meu paizinho. É, eu já bati o olho aqui. Que no final ele fala que eu serei sempre a menininha dele. E assim é. É, é. Eu sei que ele tá bem. Ele tá bem. Minha mãe e meu pai tão bem. Meu pai só foi embora porque ele não aguentou a falta da minha mãe. Gozado, né? Esse amor, alma gêmea? Não era alma gêmea. Não? Não, mas era alma de resgate muito forte. Assim, eles brigavam muito. Quer dizer, ele sentiu falta daquelas brigas, né? Porque assim, ela foi embora um ano e meio depois e a gente lutou. Ele não tinha nada. Nada. Ele só chorava, chorava, chorava. Até ficar com pneumonia. E pneumonia é tristeza profunda e crítica no relacionamento amoroso. E ele criticou ela de ter ido embora. Né? Mas, tudo vai dar certo. Eles estão bem. Eu sinto que eles estão melhor. Maravilhoso. Eu sinto. Graças a Deus. É o importante. É. Não é? Obrigada. Isso alimenta a alma. Alimenta. Te deixa tranquilo. Me fortaleceu pra continuar a missão. E tá continuando. Claro. Tá indo pra fora do país. Tá levando a palestra. Estados Unidos, Portugal, Europa toda. Isso é muito legal. Graças a Deus. Cris, pra gente fechar, ó, tá tudo ali. Ouça online. É. Cristina Cairo, toda, convida pro teu programa. Tá, então, isso. Convida para os seus cursos, suas atividades. Fica à vontade. Tá. E deixa uma mensagem final pro nosso ouvinte. Tá bom. Então, assim, olha, pra quem quiser fazer o curso comigo de linguagem do corpo de um ano, uma vez por semana, ele começa em janeiro de 2025. E não pode ser online esse curso porque eu coloco segredos, eu faço vivências que online não posso fazer. Tem cursos lá na escola que, que nem, vai começar a numerologia com o Hernani Pedra. Ele é espetacular, numerologia com linguagem do corpo. Começa dia 3 de setembro. E são três meses com ele, online e também presencial, tá? Então, assim, acessando o site, as pessoas vão ver que tá cheio de cursos, cheio de palestras. Tem lá o projeto Pais e Filhos, onde uma equipe formada por mim, de linguagem do corpo e psicanálise e tal, eles tratam os pais e os filhos que curam, né? E tratam os filhos também. Como o projeto Sama, que eles também são formados na linguagem do corpo, e eles tratam os donos e curam seus animais. É um projeto que acontece já há muitos anos lá. Filidinho, também tem 20 anos, né? 20 anos de Instituto Linguagem do Corpo. É, e virou escola brasileira, exatamente. Exatamente, pertinho do metrô Ana Rosa, super fácil o acesso. Você já sabe chegar lá. Fale a pena conhecer. Vou repetir aqui o telefone da Cris. Código 11? 55-74-9010. Estão perguntando aqui pra repetir sobre os livros fora do país. É só acessar o editora cairo.com. E lá você vai ser direcionado também a como comprar isso. Tem toda a explicação de como conseguir os livros aqui e como conseguir os livros fora. E acessar o Instagram, qualquer dúvida, manda mensagem por lá, não é? Manda mensagem por lá que a equipe responde também. Tá bom. Uma frase. Uma frase. Tudo tem jeito. E quando você tá cheio de problemas e não consegue sair desses problemas, é porque você tá tentando fazer alguma coisa. Não faça nada. Só faça meditação. Acredita em Deus. E faça seu mapa astrológico pra saber quem é você. Sempre tem uma saída. Eu que o diga. Do meu passado pra hoje, puxa, é estar nas nuvens. Como é importante a gente ouvir isso, né? E a gente saber que com calma, serenidade, tranquilidade, tudo vai se ajeitando. Da nada é o ego e o orgulho, né? Que fica batendo de frente. Para. Se você quer ser feliz, dá razão pro outro. Isso é tema pra outro programa. É. Gente, Mundial e Você. Mundial e Você. Olha ele. É o Mundial e Você. É o Mundial Podcast. Terminou, né, Michel? Terminamos. Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu quero agradecer muito, Cristina Cairo. Eu que agradeço. Obrigada pela sua presença. Sempre um presente estar do teu lado. Sucesso. Deus te abençoe. Te amo muito. Eu também te amo. Você sabe disso. Eu sei. Né? Também te amo. Somos parte da mesma egrégora. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Deus te abençoe. E agradeço em nome da Vibe Mundial por ter você aqui com a gente. Muito obrigada. E de todos os nossos ouvintes. Beijo pra todos que estavam aí. Beijo pra todos. Gente, o Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouco tem o Jornal da Boa Notícia. E eu volto amanhã às 16h30 com o Mundial e você. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a próxima semana, Mundial Podcast às 16h, mais uma vez. Com André Mantovani. Um beijo, gente. Até lá. Ele é ótimo. Tchau, gente. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti